Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Vídeozinho de hoje vai ser um vídeo de dica de limpeza. Pesquisei bastante porque era uma coisa que eu tô precisando fazer aqui em casa faz tempo, viu? Tava lavando de alguns motos e não tava resolvendo. Então, resolvi vir compartilhar com vocês e junto a gente vai ver se vai dar certo essa super dica. Como vocês já viram aí no título, né? Vai ser a limpeza aqui do nosso travesseiro. Gente, nem olhem, nem reparem esse travesseiro. Tá vergonhoso, mas eu aposto que todo mundo tem um travesseiro desse em casa, viu? Então, se você tá chegando aqui agora, já deixa seu like aí pra gente, já se inscreve aqui embaixo e simbora pro vídeo. Galera, dá uma olhada na situação. Ai, deu uma molhadinha ali no tanque. Mas olha a situação desse travesseiro. Olha, dá uma olhada. Isso é baba sua, vida. Aposto que é baba sua. Minha! Esse travesseiro é seu? Não é não, o meu tá lá na... Gente, olha aqui esse travesseiro. Tá muito vergonhoso. Esse travesseiro, na verdade, ele tava até lá no guarda-roupa guardado. A gente não tá usando esse. Porque tava muito... Ele tá muito sujo. E na última lavagem que eu fiz nele, não saiu a sujeira dele na máquina. Na verdade, é mancha, né? Eu sei que muita gente vai falar aí, Deus, usa capa. Coloca capa no travesseiro antes da fronha. Ó, aqui em casa a gente já tentou usar, acho que uns dois, três tipos de capa. A gente não se acostumou. Então, gente, relevem, viu? Eu prefiro usar sempre. E aí, eu descobri essa misturinha e vou testar aqui agora pra ver se dá certo. E vocês vão analisar tudo de perto. O que a gente precisa? 100 ml de água. Essa quantidade que eu tô ensinando é pra um travesseiro, tá? Depois vocês vão fazendo mais. Ou já mede aí pra quantos travesseiros vocês forem fazer, mais ou menos. Mas eu tô ensinando a quantidade aí que vai mais ou menos em um travesseiro. 100 ml de água. Aqui a gente vai precisar de 25 ml de vinagre de álcool. Qualquer vinagre de álcool aí. Ah, eu tenho aqui só vinagre de maçã. Será que pode ser? Olha, acredito que pode sim, viu? Então, aqui ó, 25 ml de vinagre. Aí junto, 25 ml de álcool. 70, né? É, eu tô usando 70, só que a receitinha que eu vi também diz que pode usar o álcool normal. Mas esse meu é o 70, tá? Que eu tô fazendo. Então, 25. Agora que eu já medi, eu vou misturar a água aqui junto pra ficar mais fácil. 100 ml de água. 100 ml de água. Vou precisar de um borrifador, tá? Eu vou mostrar pra vocês. E aqui junto, nós vamos colocar uma colher dessa de sobremesa, né? Eu acho que essa é a de sobremesa, viu? Uma colher bem cheia, assim ó, de bicarbonato em pó. Ele vai fazer uma espuminha aí. Ó. Já tá até derramando, gente. Não era pra derramar tudo isso não, viu? Mas é normal. É que o bicarbonato ele é efervescente, né? Agora, ó, a gente vem, passa aqui dentro do borrifador. Eu só misturei nesse recipiente pra poder misturar o bicarbonato. Esse borrifador, ele já era de um outro produto, ó. E eu reaproveitei. Então, ah, o bicarbonato, né? Eu comprei ele assim, meninas, porque acaba compensando mais, né? Dá pra usar ele pra várias receitinhas. E vamos lá. Aqui agora, o que que vamos fazer? Só borrifar. Não precisa molhar, tá? O travesseiro. Depois que borrifou tudo aqui, a gente vai deixar ele aqui um tempinho. Vou calcular aí mais ou menos, mas é questão de uns 40 minutinhos no máximo. Meia hora, 40 minutos. Se você tiver já outro travesseiro, quiser já ir borrifando em outro junto, tá? Eu vou já borrifar nesses daqui, ó. Eles não tão tão sujos, tá vendo? Mas eles têm uma marquinha ou outra. Então, eu já vou aproveitar pra lavar junto, ó. Esse daqui até tá um pouquinho mais amarelado, ó. Aqui, aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí no vídeo. Mas eu já vou aproveitar e vou borrifar neles. Então, daqui a um tempinho a gente volta. E aí, vamos ver, gente. Lembrando que depois que fez esse processo, depois do tempo de molho dele, a gente vai colocar na máquina. Sim, eu lavo o travesseiro na máquina. Se você prefere lavar na mão, pode lavar também. Aí você vai lavar aí do jeitinho que você preferir. Lembrando, gente, nunca coloquem água sanitária no travesseiro. Vai ficar aquele cheiro horrível, você não vai conseguir dormir à noite. Na hora que deitar a cabeça, ele, meu Deus do céu, vai ficar impregnado porque ela não sai. Então, depois daqui, vocês vão lavar aí com sabãozinho, com detergente, o que vocês preferirem, tá? E botar pra secar. E eu vou colocar a mão na máquina. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, há algum tempo se passou. Eu anotei aqui mais ou menos. Deu 35 minutos depois que eu finalizei aí com vocês. E vamos ver como é que tá aqui o nosso travesseiro. Mas só de olhar... Tá até batendo um solzinho aqui na janela agora. Mas só de... Dá uma olhada nisso, gente. É outro travesseiro, hein? Aqui ainda tá um pouquinho, vocês percebem? Ó, o bicarbonato, ele vai virando um pozinho, né? Na verdade, ele é um pozinho, né, Adeline? Mas deu uma branqueada boa, hein? Esse pozinho que vocês estão vendo é do bicarbonato. Ó, mas deu uma branqueada muito boa. E a situação que tava esse travesseiro, eu acredito que assim... Que pra ele ficar como novo mesmo, umas duas vezes precisa tá fazendo isso. Ou então tá deixando assim umas três horas aqui de molho. Só que como a pessoa que é ansiosa, o que eu vou fazer? Já vou colocar pra lavar. Vamos ver, né? Porque a receita diz que é de 30 a 40 minutos de molho aqui nessa solução que a gente fez. Então eu já vou colocar na máquina. Mas eu achei que assim, já melhorou 90%. 90%, verdade. 90%. Vocês lembram aí como é que tava esse travesseiro? Olha aí. Só tem assim essas manchinhas mais antigas, né? Mas aquele amarelado dele, gente... Sumiu. Olha aí. Vamos colocar na máquina agora. Vou deixar ele aqui, ó. Colocar. Um sabãozinho. E pra quem não viu, nós temos a resenha dessa máquina aí no canal, hein, gente? Isso mesmo, gente. Vou deixar o cardzinho aí pra vocês. E vou deixar na descrição aí do vídeo, tá? Tem a resenha da máquina. Tem várias resenhas aí. Vou colocar um pouquinho de amaciante. Vai ficar bem cheiroso isso, né? E agora eu vou colocar pra bater e na hora que sair da máquina eu volto com o resultado final pra gente ver como é que ficou, tá bom? Mas já tô gostando logo de cara. Vamos ver depois de lavado. Gente, nossa máquina acabou de parar aqui com o nosso travesseiro. Vou abrir aqui agora junto com vocês pra gente ver a situação que ele ficou. Vocês sabem que quando bate o travesseiro na máquina, né? Ele... a espuma tem que dar uma ajeitadinha. Porque ela acaba aqui... Acho que embolando lá dentro. Mas nada muito grave. Mas olha... Eita! Já tô admirada. Porque eu já tinha tentado lavar esse travesseiro, como comentei, acho que no começo do vídeo. Já tinha tentado lavar na máquina e ele não tinha saído. Ele só tinha ficado cheiroso. Ele tava até guardadinho lá porque a gente não tava usando. Mas olha isso. Ficou branquinho, né? Tá pegando bem, né, vida? Tá. Olha isso. Claro, como eu falei, né? As manchas ainda dá pra ver, ó. Alguma coisinha ainda dá pra ver. Mas ficou branquinho, né? Mas eu acredito que seja porque ele tava muito, muito sujo mesmo, como vocês viram. Então eu acredito que na próxima lavagem ele vai ficar muito limpo. Não fica com cheiro forte, né? Tá só com o cheiro do mel amaciante mesmo. Cheiro do amaciante mesmo. Não tem cheiro de vinagre, de álcool, nada disso, ó. Tá bonitão. Olha isso. Parece outro travesseiro. Pois é. Literalmente, né? E é um cabelo meu. É leve. É que meu cabelo quase não tá caindo, viu? Olha aqui, gente. Sério, eu tô chocada com esse travesseiro. Que beleza, hein? Já tem travesseiro vindo pra dormir. Agora é botar pra secar, né? Vou deixar ele secando. Eu penduro assim no varal, ó. Deixo assim com as pontinhas. Coloco o prendedor. Rapidinho tá seco. Com esse calorzão, ó. Mas ficou top, né? Ficou bem legal. Comenta aí o que vocês acharam. Talvez também se eu tivesse deixado, tipo, sei lá, uma hora aí. Porque tava muito encardido. Talvez se eu tivesse deixado uma hora aí de molho naquela solução, teria ficado mais branco ainda. E outra dica que eu vou dar pra vocês. Eu não fiz hoje porque eu não tinha água oxigenada. Mas se você vê que tá com mancha muito, muito forte. Você pode misturar um pouquinho de água oxigenada com bicarbonato. E passar, tá? Da próxima vez eu vou testar também. Mas eu achei que, ó, super vale a pena. São produtos baratos. Que geralmente todo mundo tem em casa. Igual eu sempre tenho. Álcool, vinagre. Isso daí todo mundo tem, gente. É bem fácil mesmo. E branquinho ficou bem... Bem melhor, viu? Parece um travesseiro. Legal. Então é isso, gente. Espero muito aí que vocês tenham gostado da diquinha de limpeza de hoje. Se você gostou, já deixa o like aqui pra gente. Segue a gente também lá no Instagram. Arroba Deli em Peffer. E é isso. Um grande beijo pra todos vocês. Querem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.